No último dia da expedição, nossa equipe conhece as belezas da Ilha das Coulves. Curiosidades e detalhes de um verdadeiro santuário ecológico que você confere a partir de agora. A segunda etapa do trabalho de coleta de animais marinhos do Instituto Oceanográfico da USP é feita com linha e anzol. Geralmente os anzóis sem aquelas barbelas enormes que fisgam o peixe, porque a gente precisa que o peixe venha o menos machucado possível. Nós tiramos eles, colocamos dentro dos nossos aeradores, aqui dentro dos nossos tanques com aeração e levamos para a nossa quarentena. A pesca começa no próprio barco da USP. Não demora e seu ozel pega um belo jaguaraçá, peixe que precisa ser manipulado com cuidado por causa das nadadeiras afiadas. Com um barco menor, o biólogo resolve tentar a sorte mais perto da ilha e vamos acompanhar. Aqui a pescaria é fácil. Os peixes parecem que não comem há dias. É só jogar a isca e puxar. Aqui, ó. Opa, essa tretinha, a caracatanga. O que é essa aí? Bonzela preta, a caracatanga, alguns chamam de sargentinho preto. Como parece tranquilo, aproveito também para contribuir com a ciência. O que é isso aqui? Esse daí é um languixa. É um parente da Goporó. A pesca rendeu e ainda há muito o que mostrar. A Ilha das Coulves está a 24 quilômetros do continente. Dizem que lá um homem mora sozinho e isolado pela única praia deste pedaço de terra. É claro que não podemos deixar de conferir essa história. Essa daqui é a praia de dentro da Ilha das Coulves. Tem um morador aqui que fica tomando conta aqui da ilha para que não depredem nem nada. É uma praia bem conhecida do pessoal do Nuclupcinguaba, porque é muito próximo aqui do Nuclupcinguaba, de Batuba. Para nossa surpresa, não encontramos ninguém. Na praia, restos de um velho guindaste enferrugem com a maresia. O morador deve ter saído. A casa está toda fechada e as galinhas soltas têm a ilha inteira para explorar. Curioso, um caranguejo Maria Farinha sai da toca para conferir o que está acontecendo. Desde o início desta expedição, que começou há três dias, parece mesmo que a sorte não anda ao meu lado. Da ilha, acabo levando uma lembrança forçada. Uma espinha de peixe fincou no chinelo, atravessou e atingiu meu pé. Coisa, hein? Essa eu não esperava. Olha o tamanho do espinho. Ah! Entrou no meu pé direto. É hora de se despedir da ilha. Já em mar aberto, encontramos com vários barcos reunidos. Isso significa que este ponto está para peixe. Mas o comandante de nosso barco, um ex-pescador com 30 anos de experiência, diz que no passado a situação era bem melhor. Agora está um pouco mais difícil, ou porque ninguém sabe, é só as pesquisas e ciências que vão... Com o tempo a gente vai saber. É impossível a gente agora saber o que está acontecendo. Mas o fracasso do peixe está forte. Para os cientistas, a pesca predatória com redes é a principal causa da redução de peixes nos mares. Neste grupo, todos os pescadores praticam a chamada pesca artesanal, com anzol e linha. A tripulação do nosso barco também resolveu participar, mas desta vez não como uma pesca científica. Que peixe é esse aí? Esse aqui é o peixe espada. O rugo rimém. Melhor peixe frito para mim. Gostoso? Muito. Para mim não tem frito, esse aqui é o melhor peixe. O peixe espada não é uma espécie que interessa a ciência e o aquário do museu. A pescaria agora é para o nosso próprio consumo. Puxa, pode puxar que é duro. Pode puxar que é duro. Aê. 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 Uau. Aê. Agora ficou bem. Traz aqui para dentro. Não afrouxa, não afrouxa. Só traz. Pode soltar. Aê. Nossa. Chama aí. Chama primeiro o peixe espada. Aê. 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 São de três dias em alto mar. Vale lembrar que a coleta predatória no mergulho é proibida. Os animais encontrados servem agora como instrumento de pesquisas científicas. Mas principalmente para a educação ambiental. Quando existe educação ambiental sem o conhecimento do ambiente. Claro que é difícil as pessoas virem com a gente para cá. Para poder conhecer em logo o ambiente. Assim como vocês fizeram. Então nós trazemos um pouco do mar e o oceano para o ambiente de um aquário. Fornecemos as condições necessárias para que ele sobreviva nesse cativeiro. E ali trabalhamos a educação ambiental sobre aquelas espécies. Sobre parte do que é o oceano. E o que representa essa imensidão azul. E ali trabalhamos a educação ambiental sobre aquelas espécies. E ali trabalhamos a educação ambiental sobre�em à ocorx. A CIDADE NO BRASIL